Olá, tudo bem com vocês? Nesse vídeo aula vou mostrar como eu faço esse cropped em crochê, ele possui um square no meio, alças reguláveis no pescoço e também na parte de trás. Fiz a aplicação do bojo, porém usei uma técnica diferente. Costurei um pouquinho na parte de cima do bojo, somente para prender. Fiz isso porque, se eu costurar toda a volta do bojo na peça, como ela é feita de pontos altos fechados, pode marcar. Mas, se não tiver problema e quiser costurar toda a volta do bojo, pode também. O cropped veste normalmente, mesmo fazendo dessa forma. Também vou mostrar como faço o caseado por toda a volta do bojo. Mas isso é opcional e se quiser também não usar bojo, é só forrar. Esse cropped é no tamanho P, mas nesse mesmo vídeo vou mostrar como eu faço do PP ao GG. Agora vou mostrar os materiais que vou usar, mas antes, deixe seu like. E para quem não é inscrito, convida a se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para receber aviso dos próximos vídeos. Também convida a me seguirem nas redes sociais, Instagram e Facebook. Vou deixar o link na descrição. Para a confecção do cropped, vou usar o fio Extra Look da Fial. Ele é 100% algodão, possui um tex 295, a agulha indicada 1.75, tem 100 gramas e 328 metros. Essa é a cor azul claro, numeração 53. Para substituir esse fio, pode usar qualquer outro que possui o tex 295. Se for usar com um tex menor que 295, recomendo usar dois fios. A agulha para a confecção, vou usar a mesma recomendada no novelo 1.75. Vou usar também um par de bojos no tamanho P. Esses são os bojos EVA, são os melhores para qualquer peça, é o que eu indico. Eles têm os melhores materiais, são 100% impermeáveis, ou seja, não encharcam. Para adquirir, vou deixar o link na descrição. Eles têm todos os tamanhos e vários modelos. E entregam em todas as regiões do Brasil. Vou usar também a agulha de tapeceiro para fazer a costura do bojo na peça e tesoura para arremates. Para dar início ao cropped, vou fazer primeiro correntinhas. O passo a passo é feito da mesma forma para todos os tamanhos, porém o que muda são tamanhos em centímetros. Então, não importa a quantidade de correntinhas que serão feitas. E para saber o tamanho que precisa, primeiro, deve medir o tamanho do busto. Como a linha cede um pouco, recomendo tirar 10 centímetros da medida que deu e dividir por 2. Como vou fazer para um busto de 86 centímetros, que é o que eu considero para o tamanho P, vou subtrair por 10, vão sobrar 76 centímetros, dividido por 2, 38 centímetros. Então, vou fazer 38 centímetros de correntinha. Para todos os tamanhos, faço dessa forma. O busto com tamanho de 78 a 84 centímetros, considero para o tamanho PP. 84 a 92, tamanho P. O M 92 a 100. G 100 a 109. E GG 109 a 114. E todos esses tamanhos, recomendo subtrair por 10 e depois dividir por 2. E, claro, pode fazer sob medida o tamanho que quiser. Fiz aqui todas as minhas correntinhas até ficar com 38 centímetros. E depois de ficar do tamanho que precisa, faço assim para todos os tamanhos. Mais 3 correntinhas, que vai servir de meu primeiro ponto alto. Conto de cima para baixo até a quarta correntinha. E na quinta, faço 1 ponto alto. Vou na próxima correntinha de base e faço 1 ponto alto. Na próxima, 1 ponto alto. E sigo fazendo 1 ponto alto sobre cada correntinha de base. Vou seguir fazendo aqui. Quando eu tiver feito 1 ponto alto em cada correntinha, eu volto. Terminei de fazer 1 ponto alto sobre cada correntinha de base. Para a próxima carreira, vou virar. Faço 3 correntinhas para meu primeiro ponto alto. Vou no próximo ponto de base, que é o segundo, e faço 1 ponto alto. Vou no próximo ponto e faço 1 ponto alto. E sigo fazendo 1 ponto alto sobre cada ponto. Para qualquer tamanho, faço dessa forma. E quando eu estiver chegando nos últimos pontos, vou fazer 1 ponto alto no último ponto. Que, na verdade, são as 3 correntinhas do início. Vou na terceira e faço 1 ponto alto normalmente. E depois que terminar de fazer a segunda carreira, viro para fazer a próxima da mesma forma. E vou fazendo as carreiras de pontos altos sobre pontos altos. E vou fazer mais ou menos até ficar com 3 a 4 centímetros para o meu tamanho P. Mas, claro, pode fazer do tamanho que quiser. Essa vai ser a barra do crópede. Se quiser mais comprido, é só fazer maior. A cada tamanho, faço mais ou menos uma diferença de 2 centímetros. Para o PP, também faço essa mesma quantidade. Mas, para outros tamanhos, eu faço uma diferença mais ou menos de 2 centímetros. Para o M e o G, também faço a mesma quantidade, de 5 a 6 centímetros. E o GG de 7 a 8. Mas, claro, isso fica a escolha de cada um. Vou fazendo aqui minhas carreiras até ficar com 3 a 4 centímetros e já volto. Terminei de fazer todas as minhas carreiras de pontos altos sobre pontos altos. Precisei fazer 4 carreiras com os meus pontos para ficar com um tamanho de mais ou menos 3 a 4 centímetros. Lembrando que não importa a quantidade de carreiras. E sim o tamanho que precisa e pode fazer a quantidade que quiser. E depois de ficar com o tamanho que preciso, nas próximas carreiras agora vou fazer diminuições. Então, vou caminhar com um ponto baixíssimo até o segundo ponto alto, deixando o primeiro para trás. E vou fazer 3 correntinhas para meu primeiro ponto alto. Faço assim para todos os tamanhos. Vou no próximo ponto de base e faço um ponto alto. Vou no próximo ponto e faço um ponto alto. E vou fazendo um ponto alto sobre cada ponto de base. E quando eu estiver chegando nos últimos pontos, eu volto. Chegando nos últimos pontos, dei continuidade fazendo um ponto alto sobre cada ponto. E no final deve ficar igual no início. Vou fazer um ponto alto aqui até o penúltimo ponto. E no último não faço, deixando ele para trás. E nessa carreira, ficando com 2 pontos a menos. Vou virar e na próxima carreira vou fazer a mesma repetição. Vou caminhar com um ponto baixíssimo até o segundo ponto alto, deixando o primeiro para trás. Faço 3 correntinhas para meu primeiro ponto alto. E sigo fazendo um ponto alto sobre cada ponto. Lembrando que eu faço assim para todos os tamanhos. E quando eu estiver chegando no final da carreira, vou fazer igual fiz na carreira anterior. Um ponto alto somente até o penúltimo ponto, deixando o último para trás. Depois vou virar e na próxima carreira faço a mesma repetição. Caminho com um ponto baixíssimo até o segundo ponto alto, deixando o primeiro para trás. Sigo fazendo um ponto alto sobre cada ponto. E no final da carreira faço um ponto alto somente até o penúltimo ponto, deixando o último para trás. Todas as minhas próximas carreiras vão ser feitas dessa forma. A cada carreira serão diminuídos 2 pontos altos. E a quantidade de carreiras que eu devo fazer para todos os tamanhos até ficar com um total de 68 pontos, se der par. Se for quantidades ímpares, até ficar com 67 pontos. Independente do tamanho, deve ter essa quantidade. Então, vou diminuindo aqui, vou contar os pontos, se der em par, vou parar quando estiver com 68. E se der ímpar, vou parar quando estiver com 67. Terminei de fazer todas as minhas carreiras com diminuições. Fazendo da mesma forma que eu fiz no início, deixando o primeiro e o último ponto para trás. A quantidade dos meus pontos deram pares, então fiz diminuições até ficar com 68. Lembrando que para ímpares são 67 pontos. E depois de ficar com a quantidade de pontos que precisa, a próxima carreira vou diminuir também, caminhando com um ponto baixíssimo até o segundo ponto, deixando o primeiro para trás. E como as outras carreiras, vou iniciar com 3 correntinhas para o meu primeiro ponto. E vou seguir fazendo 1 ponto alto sobre cada ponto de base, até chegar no meio. Para qualquer tamanho, depois de ficar com a quantidade que precisa, faço dessa mesma forma. E no meio, como meus pontos deram quantidades pares, vou saltar 4 pontos. Para todos que derem par. Para os tamanhos que derem ímpares, recomendo saltar somente 3 pontos. Mas a quantidade de pontos altos antes e depois de saltar os pontos do meio devem ser as mesmas. Lembrando que no final da carreira, também vou deixar 1 ponto alto para trás. Então, eu devo desconsiderar esse último ponto na hora de contar, para saber a quantidade que deve ter dos dois lados. Como são a quantidade de 68 pontos para par, menos 2, que eu vou diminuir o primeiro e o último, 66. Devo saltar 4 pontos no meio, menos 66, 62 pontos. Dividido por 2, 31 pontos de um lado e 31 pontos do outro. Para os tamanhos que deram ímpares, também deve ter 31 pontos dos dois lados, porque no meio vai saltar somente 3. Vou fazendo aqui meus pontos altos até ficar com 31 e já volto. Terminei de fazer os 31 pontos altos e já chegando no meio, como havia dito que vou saltar, para saltar 4 pontos faço 4 correntinhas. Para os tamanhos que precisa saltar 3 pontos, é só fazer 3 correntinhas. Vou aqui saltar os 4 pontos, no quinto faço 1 ponto alto. Para os ímpares, no quarto que deve fazer 1 ponto alto. E agora eu vou seguir fazendo 1 ponto alto sobre cada ponto até o final da carreira, que vai dar certinho 31 para todos os tamanhos e devo saltar também o último ponto, igual no início. Quando eu estiver chegando no final da carreira, eu volto. Chegando no final da carreira, fiz 1 ponto alto sobre cada ponto, depois que eu saltei os pontos do meio, vou fazer 1 ponto alto somente até o penúltimo ponto, e o último eu não faço deixando ele para trás. E essa carreira que eu saltei no meio, é a última carreira que eu faço completa, ou seja, dos dois lados juntos. Agora eu vou fazer um lado primeiro e depois o outro. Para qualquer tamanho, faço assim. Viro, em todas as próximas carreiras, igual as anteriores, caminho com um ponto baixíssimo até o segundo ponto, deixando o primeiro ponto para trás, faço 3 correntinhas para o meu primeiro ponto, e vou seguir fazendo 1 ponto alto sobre cada ponto. Para qualquer tamanho, faço dessa forma. E quando estiver faltando mais ou menos 4 pontos para chegar no meio, eu volto. Chegando no meio, faltando 4 pontos. Segui fazendo pontos altos sobre pontos altos, agora eu vou aqui no próximo ponto e faço 1 ponto alto, e nos 3, antes das correntinhas, não vou fazer pontos. Vou deixar eles para trás. Então, vou virar para fazer a próxima carreira, e para a próxima carreira, vou fazer pontos altos sobre pontos altos aqui no meio. Faço 3 correntinhas para o meu primeiro ponto, vou no próximo ponto de base e faço 1 ponto alto. E vou seguir fazendo 1 ponto alto sobre cada ponto. Porém, quando eu estiver chegando no final da carreira, não vou fazer 1 ponto alto no último ponto. Igual eu fiz nas carreiras anteriores. Sempre vou deixar 1 ponto alto para trás na lateral. Então, vou terminar fazendo essa carreira 1 ponto alto somente até o penúltimo ponto. Vou virar, e na próxima carreira, também vou deixar o ponto alto para trás. Igual eu fiz nas carreiras anteriores. Caminhando com 1 ponto baixíssimo até o segundo ponto, e seguir fazendo 1 ponto alto sobre cada ponto. Quando estiver faltando mais ou menos 4 pontos altos, para chegar no último ponto da carreira anterior, eu volto. Terminei de fazer a segunda carreira separada desse lado, e já iniciei a próxima. E faltando 4 pontos, vou fazer 1 ponto alto somente nesse próximo, e vou deixar 3 pontos altos sem fazer. Igual eu fiz antes das correntinhas. Ficando com 3 pontos, viro para fazer a próxima carreira, que será de pontos altos sobre pontos altos. 3 correntinhas para o meu primeiro ponto, e vou seguir fazendo 1 ponto alto sobre cada ponto de base. Vou fazer nas minhas próximas carreiras, da mesma forma que eu fiz nas anteriores. Na lateral, vou deixar 1 ponto alto para trás em todas as carreiras. Então, vou fazer 1 ponto alto somente até o penúltimo ponto, deixando o último para trás, e sigo fazendo a próxima, deixando o primeiro para trás. A cada 2 carreiras serão de pontos altos sobre pontos altos no meio, mas na lateral, em todas, devo deixar 1 ponto alto para trás. E depois que ficar com 2 carreiras de pontos altos sobre pontos altos, a próxima deve deixar 3 pontos altos para trás no meio. E ficará um total de 5 degraus para todos os tamanhos. Então, se a cada 2 carreiras no meio, deixo 3 pontos altos para trás, e na lateral, 1 ponto alto em cada carreira, vão ficar com um total de 5 degraus. E o quinto e último terá 6 pontos. Quando eu tiver feito todos os degraus e tiver 6 pontos altos no último, eu volto. Terminei de fazer todas as minhas carreiras, ficando com um total de 5 degraus. E o último com 6 pontos altos. E fui diminuindo normalmente nas laterais, 1 ponto alto em cada carreira. E depois de fazer o último degrauzinho de 2 carreiras de 6 pontos altos, vou virar. Vou caminhar com um ponto baixíssimo até o segundo ponto alto, deixando o primeiro para trás. Faço 3 correntinhas para o meu primeiro ponto alto, e no próximo ponto, 1 ponto alto. E nos 3 últimos pontos, não faço ponto alto, ficando com 2 pontos altos. Assim, vou dar início à alça. Para a próxima carreira, eu faço 3 correntinhas para 1 ponto alto. Vou no próximo ponto, que na verdade são as 3 correntinhas do início. Na terceira, faço 1 ponto alto. Viro, faço 3 correntinhas para o primeiro ponto alto. Faço dessa forma para todos os tamanhos. Vou no próximo ponto, faço 1 ponto alto. Viro novamente, faço 3 correntinhas. No próximo ponto, 1 ponto alto. E vou seguir fazendo a alça dessa forma. 3 correntinhas e 1 ponto alto no ponto de base, ficando 2 pontos altos sobre 2 pontos altos, até ficar no tamanho que precisa. Pode fazer a quantidade que quiser, sendo em centímetros ou em quantidade de carreiras de 2 pontos altos. Estou fazendo o tamanho P, e vou fazer pelo menos 27 carreiras. A cada tamanho, faço a diferença de 4 carreiras, mas isso, claro, fica a escolha de cada um. Vou fazendo aqui todas as minhas carreiras, e quando eu estiver com 27, eu volto. Terminei de fazer todas as carreiras de 2 pontos altos sobre 2 pontos altos. E agora, vou finalizar depois do último ponto, fazendo 2 correntinhas, e vou cortar o fio. E com a alça pronta, o primeiro lado já está finalizado. Agora, vou passar para o outro lado, e vou fazer a mesma repetição. Venho com o fio, faço o nó de início, e antes de começar a carreira primeiro, observem qual lado eu iniciei a primeira carreira da primeira parte, para iniciar do mesmo lado na segunda parte, para que os pontos não fiquem ao contrário. E na primeira parte, iniciei a carreira da lateral para o meio, e na segunda parte, vou iniciar do meio para a lateral. E, claro, devo saltar a mesma quantidade de pontos que eu saltei na primeira parte, que foram 3, então salto 3, e no quarto passo o fio. Vou iniciar a carreira normalmente fazendo 3 correntinhas para o meu primeiro ponto alto, e depois 1 ponto alto sobre cada ponto. Mas, como em todas as outras carreiras e do outro lado, quando eu chegar no final da carreira, na lateral, vou fazer um ponto alto somente até o penúltimo ponto. Não faço no último. Viro, e para a próxima carreira, vou caminhar com um ponto baixíssimo, até o segundo ponto alto, deixando o primeiro para trás, e sigo fazendo um ponto alto sobre cada ponto. Então, vou terminar essa carreira, iniciar a próxima, e quando eu estiver chegando no meio, eu volto. Chegando no meio, terminei a primeira carreira, iniciei a segunda, lembrando de saltar o ponto na lateral. Como eu fiz uma carreira somente, vou fazer normalmente nesses últimos pontos, um ponto alto sobre cada ponto. Porque é igual do outro lado, a cada duas carreiras, que eu devo diminuir quatro pontos. Então, vou virar, e na próxima que eu vou diminuir quatro pontos. A diferença é que no primeiro lado, eu saltei três pontos, e virei para fazer a próxima carreira. E aqui, vou ter que caminhar com um ponto baixíssimo, até o quarto ponto, para fazer a próxima carreira. Mas, como desse lado eu comecei do meio para a lateral, eu faço a diminuição, caminhando com um ponto baixíssimo, até o quarto ponto. Faço dessa forma, para todos os tamanhos. E depois de caminhar até o quarto ponto, faço três correntinhas, e vou iniciar a carreira. E depois sigo fazendo um ponto alto sobre cada ponto. Vou dar continuidade fazendo toda essa parte, da mesma forma que eu fiz na primeira. Lembrando que, nas laterais, será diminuído um ponto alto em cada carreira. Tanto na hora de iniciar, como na hora de finalizar. E no meio, igual do outro lado, a cada duas carreiras de pontos altos sobre pontos altos, devo diminuir três pontos. E vão ficar, claro, com as mesmas quantidades de degraus. Cinco igual o outro lado. E vou fazendo essas diminuições, e o último degrau ficará com seis pontos. E quando ficar com seis pontos, já vou dar início à alça. Depois de fazer as duas carreiras de seis pontos altos sobre seis pontos altos, ou seja, o quinto e último degrau, vou deixar para trás um ponto alto da lateral e três pontos altos do meio. Ficando com dois pontos altos, vou seguir repetindo, fazendo dois pontos altos sobre dois pontos altos, até ficar com a mesma quantidade da primeira alça. Então, vou fazendo aqui, e quando eu estiver com o segundo lado pronto, eu volto. Terminei de fazer a segunda parte, ficando idêntica à primeira, com cinco degrauzinhos, e a alça com a mesma quantidade de carreiras. E com os dois lados prontos, agora vou dar início ao square que vai no meio. Voltei com o fio, e para dar início ao square, vou fazer primeiro o anel mágico. Ele é feito da mesma forma para todos os tamanhos. Depois do anel mágico, faço três correntinhas, que vai servir de meu primeiro ponto alto. Vou para dentro do anel mágico, e vou fazer treze pontos altos. Contando com as três correntinhas iniciais, devem totalizar quatorze pontos altos. Depois de fazer quatorze pontos altos, puxo a sobra de fio do anel mágico para fechar a base dos pontos, e vou finalizar essa primeira carreira fazendo um ponto baixíssimo na terceira correntinha das três de início. Para a próxima carreira, eu faço três correntinhas, que vai servir de meu primeiro ponto alto, ficando com cinco aqui no início. Vou no próximo ponto de base, e faço um ponto alto. faço duas correntinhas, vou no próximo ponto de base, e faço um ponto alto. Duas correntinhas, vou no próximo ponto de base, faço um ponto alto. e vou fazendo assim por toda a volta. Um ponto alto sobre cada ponto de base, com duas correntinhas de espaço. chegando aqui no final da carreira, vou fazer um ponto alto no último ponto, duas correntinhas, e vou finalizar fazendo um ponto baixíssimo na terceira correntinha das três iniciais. Para a próxima carreira, eu vou caminhar com um ponto baixíssimo para o espacinho de correntinhas, e vou fazer quatro correntinhas, que vai servir de meu primeiro ponto alto duplo. No mesmo espacinho de correntinhas, faço um ponto alto duplo. E o ponto alto duplo são duas laçadas na agulha. Passo no espacinho de correntinhas, dou a laçada uma vez, dou a segunda laçada, e a terceira e última laçada. Faço duas correntinhas, no próximo espacinho de duas correntinhas, faço dois pontos altos duplo. Faço duas correntinhas de espaço, no próximo espacinho de duas correntinhas, faço dois pontos altos duplo. E sigo fazendo assim por toda a volta. Em cada espacinho de duas correntinhas de base, faço dois pontos altos duplo, e duas correntinhas de espaço. Quando eu estiver chegando no final da carreira, eu volto. Terminando de fazer a terceira carreira, dois pontos altos duplo em cada espacinho de duas correntinhas, com duas correntinhas de espaço. Agora, eu vou finalizar fazendo duas correntinhas, e um ponto baixíssimo na quarta correntinha, das quatro iniciais. Para a próxima carreira, vou caminhar com um ponto baixíssimo aqui, nesse segundo ponto alto, e depois no espacinho de correntinhas. Faço três correntinhas para o meu primeiro ponto alto, e no mesmo espacinho, eu faço mais dois pontos altos, totalizando três, com as três correntinhas do início. Faço duas correntinhas de espaço, e no próximo espacinho de duas correntinhas, faço três pontos altos juntos. Faço duas correntinhas, e no próximo espacinho de duas correntinhas, três pontos altos juntos. E essa carreira vai ser feita toda dessa forma. Em cada espacinho de duas correntinhas, faço três pontos altos juntos, com duas correntinhas de espaço. Quando eu estiver chegando no final dessa quarta carreira, eu volto. Chegando no final da minha quarta carreira, vou finalizar fazendo uma correntinha, e um ponto baixíssimo na terceira correntinha das três iniciais. Agora, eu vou fazer a próxima e última carreira, que será a de leques. Então, eu vou iniciar caminhando com um ponto baixíssimo até o segundo ponto alto, deixando o primeiro para trás, faço uma correntinha para o meu primeiro ponto baixo. Vou para o espacinho de duas correntinhas, e vou fazer um leque de três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos. Depois do primeiro leque, vou saltar o primeiro ponto alto do bloquinho, e no segundo faço um ponto baixo. salto o terceiro ponto alto, e no espacinho de duas correntinhas, faço um leque. Três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos. depois do segundo leque, vou no segundo ponto alto do próximo bloquinho e fazer um ponto baixo. Faço assim para todos os tamanhos. Agora, a partir do terceiro leque, já vou começar a unir. Então, venho com o cropped e vou começar a unir de cima para baixo em cada degrauzinho. No meio também, no espacinho de correntinhas. Mas primeiro, vou nesse primeiro degrauzinho de cima, antes de unir. No espacinho de duas correntinhas, faço três pontos altos e duas correntinhas de espaço. depois das duas correntinhas, vou na última carreira de pontos altos sobre pontos altos, o último ponto alto da carreira do degrau e faço um ponto baixo pegando no meio do ponto. Eu costumo pegar do lado avesso. Depois do ponto baixo, faço duas correntinhas, volto para o espacinho de duas correntinhas onde eu fiz os três pontos altos e faço três pontos altos para finalizar o leque. Feito assim, o terceiro leque e já unido com o primeiro degrau. E depois do terceiro leque, vou normalmente no segundo ponto alto do bloquinho igual eu fiz anteriormente e faço um ponto baixo. Vou no espacinho de duas correntinhas e vou fazer igual eu fiz no terceiro leque. Três pontos altos, duas correntinhas e vou unir com o último ponto alto do último degrau dos pontos altos sobre pontos altos. Vou pegar pelo lado avesso desse último ponto e fazer um ponto baixo. Lembrando que eu faço dessa forma para todos os tamanhos. e depois do ponto baixo faço duas correntinhas e volto para o espacinho de duas correntinhas e termino o leque fazendo três pontos altos juntos. Feito o quarto leque e já unido no segundo degrau vou fazer a mesma repetição nos outros leques. Depois do leque vou no segundo ponto alto do bloquinho e faço um ponto baixo no espacinho de duas correntinhas. Três pontos altos, duas correntinhas e depois vou fazer um ponto baixo pegando no meio do último ponto do terceiro degrau de pontos altos sobre pontos altos. então vou no último ponto desse terceiro degrau lembrando que eu pego pelo lado avesso e bem no meio do ponto. Depois de fazer o ponto baixo eu faço duas correntinhas volto para o espacinho de duas correntinhas e termino o leque fazendo três pontos altos. E vou continuar fazendo aqui em cada espacinho de duas correntinhas faço três pontos altos e duas correntinhas que é a metade de um leque e depois da metade do leque vou unir com um ponto baixo no último ponto alto do próximo degrau fazer duas correntinhas e terminar o leque no espacinho de duas correntinhas fazendo três pontos altos juntos. Já uni três degraus faltam dois desse lado e quando eu estiver chegando no meio eu volto. Lembrando sempre que entre um leque e outro deve fazer um ponto baixo no segundo ponto alto do bloquinho. Terminei de unir em todos os degraus e já fiz o sétimo leque e agora eu vou unir no meio nesse espacinho de correntinhas. Depois do ponto baixo feito no segundo ponto alto do bloquinho no próximo espacinho de duas correntinhas faço três pontos altos e duas correntinhas. Vou nas correntinhas do meio de espaço e vou fazer um ponto baixo. e depois do ponto baixo faço duas correntinhas volto para o espacinho de duas correntinhas e termino o leque fazendo três pontos altos. E já vou passar para o outro lado fazendo nos próximos degraus da mesma forma que eu fiz nos primeiros. sempre faço um ponto baixo no segundo ponto alto do bloquinho no espacinho de duas correntinhas três pontos altos duas correntinhas vou na última carreira de pontos altos sobre pontos altos no último ponto pego no meio do ponto e faço um ponto baixo. faço duas correntinhas e termino o leque voltando para o espacinho de duas correntinhas e fazendo três pontos altos. Vou dar continuidade unindo cada leque em cada degrau vou fazendo da mesma forma que eu fiz do outro lado pegando no meio do último ponto de cada degrau da última carreira de pontos altos sobre pontos altos já uni o primeiro degrau desse lado faltam quatro e depois que eu uni o leque no último degrau eu volto terminando aqui de unir no último degrauzinho desse outro lado fiz da mesma forma que eu fiz na primeira parte e agora eu vou finalizar fazendo um ponto baixo nesse próximo bloquinho no segundo ponto alto e ainda sobrou um espacinho de duas correntinhas e nele vou fazer um leque normalmente igual eu fiz nos dois primeiros três pontos altos duas correntinhas e três pontos altos depois do leque faço um ponto baixíssimo na primeira correntinha que eu fiz que serviu de primeiro ponto baixo faço uma correntinha e corto o fio a união do square já está finalizada ficando dessa forma deve ficar assim para todos os tamanhos sobrando três leques na parte de cima e agora eu vou fazer algumas correntinhas na parte de cima para depois fazer o acabamento e deixar a alça mais próxima um pouco desses leques então volto com o fio faço um nó inicial vou contar aqui nas carreiras da alça que são de dois pontos altos vou na segunda carreira bem em cima do ponto alto de dentro vou entre a segunda e a terceira carreira da alça ou seja em cima da segunda carreira e na base da terceira passo o fio e faço um total de seis correntinhas para todos os tamanhos eu faço essa mesma quantidade agora vou para dentro do primeiro leque de cima e vou fazer um ponto baixo dentro dele depois do ponto baixo faço seis correntinhas depois das seis correntinhas vou no próximo leque e faço um ponto baixo que é esse leque do meio depois do ponto baixo faço seis correntinhas vou no próximo leque dentro dele faço um ponto baixo e para finalizar vou fazer igual fiz no início seis correntinhas e um ponto baixíssimo entre a segunda carreira da alça e a terceira ou seja em cima da segunda e na base da terceira dos pontos altos de dentro depois do ponto baixíssimo faço uma correntinha e corto o fio e ficou dessa forma e antes de fazer o acabamento na parte de cima vou fazer as alças nas laterais vou começar pelo lado direito do cropped devo observar se o cropped não está do lado avesso pelo square ele estando do lado certo vou começar de baixo para cima com o fio fiz o nó inicial e primeiro passo o fio no último ponto da última carreira pegando no meio dele e depois de passar o fio faço três correntinhas para meu primeiro ponto nesse mesmo ponto de base pegando no meio dele faço um ponto alto ficando com dois vou na próxima carreira pego no meio do último ponto e faço dois pontos altos juntos trabalho dessa forma fazendo dois pontos altos em cada carreira somente nas carreiras que eu não fiz diminuições se eu fiz quatro carreiras sem diminuições trabalho fazendo dois pontos altos pegando no meio do último ponto em cima de quatro carreiras mas claro pode fazer em cima da quantidade de carreiras que quiser se quiser também fazer em cima das carreiras diminuída fica a escolha de cada um depois de virar para a próxima carreira faço três correntinhas para meu primeiro ponto alto vou no próximo ponto faço um ponto alto e sigo fazendo um ponto alto sobre cada ponto não vou fazer diminuição por enquanto mas se quiser já pode diminuir deixando o primeiro ponto alto para trás vou fazer somente duas carreiras de pontos altos sobre pontos altos e só depois eu vou começar as diminuições vou virar na parte de baixo não recomendo diminuir nenhum ponto sempre que chegar a fazer ponto alto sobre ponto alto e ao iniciar fazer três correntinhas para o primeiro ponto alto vou seguir fazendo um ponto alto sobre cada ponto e como a partir dessa terceira carreira já vou começar a diminuir vou fazer um ponto alto somente até o penúltimo ponto no último não vou fazer vou deixar ele para trás e vou virar para fazer a próxima carreira e para a próxima carreira como estou do lado de cima vou diminuir também então caminho com um ponto baixíssimo até o segundo ponto alto deixando o primeiro para trás faço três correntinhas para o meu primeiro ponto e vou seguir fazendo um ponto alto sobre cada ponto de base a cada carreira será diminuído um ponto e recomendo diminuir somente na parte de cima na parte de baixo não faço diminuição então depois depois de fazer um ponto alto no último ponto eu viro faço três correntinhas para o meu primeiro ponto e vou fazendo um ponto alto sobre cada ponto até o penúltimo ponto se a cada carreira eu diminuo um ponto vou fazendo assim até ficar com a quantidade de pontos altos que eu preciso que vai ser a expressura da alça eu ainda vou diminuir vou deixar pelo menos três pontos altos para ser a expressura da alça mas pode deixar a quantidade que quiser então ainda vou diminuir nessa carreira porque ainda tem cinco pontos ainda nessa tem quatro pontos então a próxima vai ser a última carreira que eu vou diminuir que ficará com três que é a expressura que eu preciso lembrando que pode deixar com a expressura que quiser se quiser já parar de diminuir quando tiver quatro ou cinco pontos ou diminuir mais e depois de ficar com a expressura que eu preciso que é de três pontos eu vou seguir fazendo carreiras repetidas sem diminuições então faço três correntinhas para o meu primeiro ponto e nos próximos pontos faço um ponto alto sobre cada um viro e na próxima carreira faço a mesma repetição três correntinhas para o meu primeiro ponto no próximo ponto um ponto alto sobre cada um e vou seguir fazendo assim até ficar do tamanho que eu preciso pontos altos sobre pontos altos pode fazer as carreiras em centímetros mas recomendo contar para fazer a mesma quantidade do outro lado quando eu estiver com todas as carreiras prontas eu volto terminei de fazer todas as minhas carreiras de pontos altos sobre pontos altos eu fiz um total de 30 carreiras para o meu tamanho P mas pode fazer a quantidade que quiser para finalizar vou fazer duas correntinhas e cortar o fio depois do último ponto com a primeira alça pronta vou passar para o outro lado e vou fazer a mesma repetição mas se de um lado eu comecei de cima para baixo do outro eu vou começar de baixo para cima somente para os pontos não ficar ao contrário então depois de voltar com o fio faço o nó inicial aqui eu fiz em cima de quatro carreiras então já vou contar até a quarta carreira para iniciar conto de baixo para cima na quarta carreira no último ponto passo o fio e vou fazer três correntinhas para o meu primeiro ponto alto nesse mesmo ponto de base pego no meio dele faço um ponto alto ficando com dois vou no próximo ponto pego no meio dele faço dois pontos altos no próximo dois pontos altos e vou seguir fazendo dois pontos altos pegando no meio do último ponto de cada carreira e claro se são feitos em cima da mesma quantidade de carreiras do outro lado vão ficar com as mesma quantidade de pontos altos vou virar e como outro lado eu vou fazer aqui duas carreiras repetidas sem diminuições ou seja de pontos altos sobre pontos altos agora eu vou iniciar a terceira carreira que eu comecei a diminuir na terceira do outro lado e como estou no lado de cima iniciando a terceira carreira caminho com um ponto baixíssimo até o segundo ponto faço três correntinhas para meu primeiro ponto alto e vou seguir fazendo um ponto alto sobre cada ponto e vou dar seguimento aqui fazendo da mesma forma que eu fiz do outro lado diminuir um ponto alto na parte de cima em cada carreira se eu for iniciar na parte de cima eu caminho com um ponto baixíssimo até o segundo ponto e se eu for finalizar faço um ponto alto somente no penúltimo ponto deixando o último para trás vou fazendo assim até ficar com a mesma quantidade de pontos altos que eu deixei para fazer as carreiras repetidas que foram três pontos altos e com as mesma quantidade de carreiras quando eu finalizar essa segunda alça eu volto terminei de fazer a segunda alça três pontos altos sobre três pontos altos até ficar com a mesma quantidade do outro lado e depois das alças prontas agora vou fazer o acabamento por toda a volta para dar início ao acabamento venho aqui com o fio vou fazer o nó inicial e vou passar o fio entre a última carreira que eu fiz a diminuição e a primeira carreira que eu fiz carreiras repetidas então é entre a carreira de três pontos que eu fiz repetidas a primeira e entra a última carreira que eu fiz diminuição que é de quatro pontos no meio do último ponto e no outro ao início ao começo bättre quarterback na rua depois do ponto baixíssimo vou fazer uma correntinha não vou fazer acabamento nas carreiras repetidas de ponto sobre ponto então vou na última carreira com diminuição que é de quatro pontos, ou seja, no lado esquerdo, pego no meio do último ponto e faço dois pontos baixos juntos. Vou na próxima carreira, pego no meio do último ponto e faço dois pontos baixos juntos. E vou seguir fazendo em todas as carreiras, pegando no meio do último ponto e fazendo dois pontos baixos. Chegando nas carreiras na lateral do corpo, vou fazer da mesma forma. Pego no meio do último ponto e faço dois pontos baixos. Faço o acabamento dessa forma para todos os tamanhos. E quando eu estiver chegando nas alças, terminado de fazer em cada carreira dessa lateral dois pontos baixos, pegando no meio do último ponto, eu volto. Já estou terminando de fazer toda a lateral e chegando nas carreiras da alça, nessas duas carreiras da alça antes da correntinha. Na primeira, eu fiz dois pontos baixos e nessa segunda e última, faço três pontos baixos. Depois dos três pontos baixos, agora nessa próxima carreira que está acima das correntinhas, no meio dos dois pontos, faço um ponto baixíssimo. Depois dos pontos baixíssimo, vou passar agora para as correntinhas. Vou fazer a primeira correntinha aqui. E a alça fica entre os pontos. E nesse espacinho de seis correntinhas, eu vou fazer um total de oito pontos baixos. Pode fazer menos se quiser. Se fazer sete ou seis correntinhas e não ficar espaço, pode fazer. Mas recomendo no máximo oito correntinhas. Depois de fazer as oito correntinhas, vou passar para o próximo espacinho de seis correntinhas e vou fazer oito pontos baixos. Vou para a próxima alcinha de seis correntinhas e faço oito pontos baixos. No próximo e último espacinho de seis correntinhas, faço oito pontos baixos. E igual ao outro lado, vou fazer um ponto baixíssimo entre os dois pontos altos, que é a primeira carreira acima das correntinhas, mas a terceira carreira de pontos repetidos. E agora, eu vou seguir em cada carreira fazendo dois pontos baixos. Só que aqui na primeira, descendo, faço três pontos baixos igual do outro lado, quando eu fiz antes de fazer o ponto baixíssimo entre os pontos. Vou dar continuidade fazendo aqui, em todas as carreiras, dois pontos baixos. Depois que eu terminar toda essa lateral, vou passar para a alça. E na alça, eu vou fazendo até chegar na mesma quantidade de carreiras do outro lado, ou seja, na última carreira com diminuição. Faço pontos baixos somente nas carreiras com diminuição e paro quando eu estiver chegando na carreira de pontos repetidos. Terminando de fazer todo o acabamento na parte de cima, já fiz toda essa lateral. E agora, eu vou finalizar fazendo dois pontos baixos nessa última carreira com diminuição, que é de quatro pontos. E entre a carreira de pontos repetidos e a última carreira com diminuição, nesses dois últimos pontos, faço um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha e corto o fio. E o acabamento de cima já está pronto, agora eu vou fazer na parte de baixo. Volto com o fio novamente, vou fazer o nó inicial. E vou iniciar igual fiz na parte de cima. Na próxima carreira, dois pontos baixos. E vou seguir fazendo dois pontos baixos em cada carreira. Depois de fazer dois pontos baixos em cada carreira, vou passar para os pontos altos. E para qualquer tamanho, eu faço assim. Depois de fazer dois pontos baixos na última carreira, vou em cima do primeiro ponto alto e faço um ponto baixo, uma correntinha e três pontos altos juntos. Salto três pontos de base e no quarto faço um ponto baixo, uma correntinha e três pontos altos. Salto três pontos de base e no quarto faço um ponto baixo, uma correntinha e três pontos altos. Quando eu estiver chegando nos últimos pontos altos e nas carreiras da alça, eu volto. Terminando de fazer o conjunto de pontos e saltando três pontos de base. E depois do último conjunto de pontos, sobrou um ponto alto. Se sobrar nenhum ponto, um, dois ou até três pontos, pode ir direto na primeira carreira da alça e fazer dois pontos baixos. E vou fazendo igual do outro lado. Na próxima carreira, faço dois pontos baixos. E vou fazendo dois pontos baixos, pegando no meio do último ponto de cada carreira, até chegar na última carreira com diminuição. E igual ao outro lado e na parte de cima, entra a última carreira com diminuição. E a carreira de pontos repetido, no meio dos dois pontos, faço um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha e corto o fio. E o crópede já está finalizado. Agora eu vou mostrar como faço a aplicação dos bojos. E se quiser forrar, é só cortar o tecido no formato do crópede. Cortar em volta do square também. Não precisa forrar ele e costurar por toda a volta. Já estou aqui com um par de bojos Eva no tamanho P para iniciar a aplicação. Esses são os bojos que eu indico. Eles são 100% permeáveis, ou seja, não encharcam. E bojos Eva, além de trabalhar com os melhores materiais, tem todos os tamanhos e vários modelos. Vou deixar o link na descrição para adquirir ou entrar em contato. Eles entregam em todas as regiões do Brasil. Eu costumo aplicar o bojo de duas formas. Uma é costurar o bojo diretamente na peça, alinhavando. E de outra forma, eu preparo o bojo antes, fazendo o caseado em volta e depois costurando na peça. Eu optei por fazer o caseado em volta, que acredito que fica mais bonito. E primeiro eu furo toda a volta do bojo. Pode usar um furador de bojos, agulha de crochê se ela for bem fininha e conseguir furar. Ou, o que eu vou usar, a agulha de tapeceiro. Vou furar com a agulha de tapeceiro por toda a volta e depois dar uma reforçada para abrir mais o furo com a agulha de crochê. Eu gosto de furar bem no meio da pontinha, para ficar mais bonito. E depois seguir nas laterais, deixando mais ou menos a mesma distância entre um furo e outro. Vou seguir furando aqui. Em cada ponto, vou deixar um furo no meio, para ficar mais bonito. E a mesma quantidade de furos em todos os lados. Se não for possível, não tem problema. É só mesmo para ficar mais bonito. Depois que eu terminar de furar esse bojo, vou furar o segundo e já volto com os dois prontos. Terminei de furar por toda a volta dos dois bojos. Consegui deixar todos os lados do bojo com a mesma quantidade de furos e os dois bojos também com a mesma quantidade. E para reforçar, venho com a agulha de crochê somente para abrir um pouco mais cada furo. Mas se a agulha de tapeceiro for um pouco grossa, não vai precisar. Dá para fazer o caseado em volta normalmente. E mesmo sem precisar dar uma reforçada, dá para fazer o caseado em volta. E na hora de fazer o ponto, já abre mais o furo. Venho com o fio, o mesmo que confeccionei o crópede. Faço o nó inicial. E o caseado deve ser trabalhado pelo lado de dentro do bojo. Vou começar passando o fio no furo do meio da ponta. E depois de puxar o fio, vou fazer uma correntinha somente para prender. Depois da correntinha, vou fazer mais uma, que ela vai servir de primeiro ponto baixo. Volto para esse mesmo furo e faço um ponto baixo. Ficando com dois pontos no mesmo furo. Vou no próximo furo e faço dois pontos baixos. Vou no próximo e faço dois pontos baixos. E vou fazendo dois pontos baixos em cada furo por toda a volta. Quando eu estiver chegando no final, eu volto. Fiz aqui um ponto baixo em cada furo, ficando dessa forma. E agora, vou finalizar esse caseado. Depois de fazer dois pontos baixos no último furo, faço um ponto baixíssimo na correntinha que eu fiz, que serviu de primeiro ponto baixo. Faço uma correntinha e corto o fio. Agora, eu vou passar esse fio para o lado de cima do bojo para fazer o arremate. Pego a agulha de crochê, passo por dentro de alguns pontos do lado de cima do bojo. E aqui já tenho a ponta de fio do início. Vou passar uma dessas pontas por dentro de alguns pontos. Pego esses dois fios e faço alguns nós. Depois de amarrar, escondo o fio e corto. E o bojo já está pronto. Agora, eu vou fazer da mesma forma com o segundo bojo. E quando eu estiver com os dois prontos para fazer a aplicação, eu volto. Fiz o caseado no segundo bojo e os dois ficaram idênticos. E depois dos bojos preparados, vou iniciar a aplicação. Então, venho aqui com a peça. Ela deve estar virada para o lado avesso. E posiciono o bojo onde ele será aplicado. Vou deixar o bojo com a ponta de cima bem rente com a última carreira do segundo degrau. E essa ponta deve ser posicionada no meio certinho, deixando a mesma quantidade de pontos altos de um lado e do outro. Para outros tamanhos, se quiser, pode também deixar bem rente com a última carreira do segundo degrau. Mas sempre recomendo observar antes. É a melhor posição do bojo. E se quiser, vestir a peça para saber. Mas o bojo deve ser posicionado no meio certinho para que não fique torto. Vou costurar somente um pouquinho da parte de cima. Embaixo não vou fazer a costura. É só mesmo para prender o bojo. E não vou costurar toda a volta para não marcar na parte da frente. Mas se não achar problema e se quiser costurar, pode também. Venho com a agulha e o fio o mesmo que utilizei para fazer o cropped e o caseado em volta do bojo. Vou fazer o nó na ponta. Vou começar aqui em uma das laterais. Como não vou costurar toda a lateral, vou passar o fio já chegando na ponta de cima. Pode passar o fio dentro do bojo se quiser para iniciar. E depois de passar o fio, vou fazer costuras retas no caseado e na peça. A costura pode ser feita da forma que quiser. Então, se quiser, pode alinhavar se achar mais fácil. Recomendo observar bem se não está ficando torto. Antes de terminar a costura. E já chegando na parte de cima, já vou passar para a outra lateral. Vou costurar na mesma quantidade de pontos que costurei do outro lado. Já vou fazer a última costura aqui e fazer o arremate para finalizar. Lembrando que essa costura é somente para segurar o bojo, mas se quiser costurar em mais pontos ou até mesmo por toda a volta do bojo. Agora eu vou cortar o fio para finalizar. E o primeiro bojo já está pronto. E ficou dessa forma. Na parte da frente, não aparece nenhuma costura. Pode aparecer um pouquinho em cima. E mesmo costurando só um pouquinho em cima, veste normalmente. Agora eu vou fazer a mesma repetição com o segundo bojo. Para que eles fiquem na mesma posição, vou contar quantos pontos altos eu deixei. Antes e depois do meio da ponta de cima do bojo. Em todos os pontos das laterais onde foi costurados. E vou deixar a mesma quantidade no segundo bojo. Vou costurar nas mesmas quantidades de pontos e deixar as mesmas quantidades em todos os lados e os dois na mesma altura. Quando eu finalizar o segundo bojo, vou fazer o arremate dos fios e volto com tudo pronto. Fiz a costura do segundo bojo ficando idêntico ao primeiro. Deixando eles na mesma altura certinha, com a mesma quantidade de pontos nas laterais e no meio. E o cropped já está finalizado. Se gostou desse vídeo, deixe seu like. Para quem não é inscrito, convida a se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para receber aviso dos próximos vídeos. Também convida a me seguirem nas redes sociais, Instagram e Facebook, vou deixar o link na descrição. Obrigada por assistir e até o próximo passo a passo. E até o próximo passo.